Sabe, eu fui no safari e é uma experiência incrível, cara, a gente vê vários animais, mas um animal me chama a atenção, de verdade. Quando a gente passou na parte onde estão os leões, a gente fica assim, cara, deve ser assustador, deve ter um leão assustador, deve ter um animal feroz que todo mundo vai se esconder dentro do carro e vai ficar todo mundo preocupado dele pular lá. Aí daqui a pouco a gente viu, tinha um leão abatido, sentado numa rocha, tipo, é o que tem pra hoje. Parece que tá doente esse leão. Sabe o que é? A identidade do leão tá justamente em ele ser feroz. Se você tira dele essa liberdade, você tirou dele o propósito de ser. Sabe o que eu vi, cara? Um leão cercado de conforto, mas ele tá morrendo porque foi privado do propósito. Leões secados de conforto, morrendo porque foram privados do propósito. Sabe qual a maior tristeza que eu tenho em falar disso? É que leões privados de propósito não estão apenas restritos ao safari, mas tem mais gente que ainda não entendeu o chamado que recebeu. E eu quero falar, ei, coloca pra fora o rugido que você carrega dentro de você. Ei, coloca pra fora quem Jesus te chamou pra ser. Quem assistiu o rei leão, lembra quando Simba vê Mufasa, seu pai, morrer numa estourada de Gnu e seu tio, Skar? Diz a Simba que a culpa é dele e Simba foge. Na fuga de Simba ele encontra um porco e um suricato, timão e pum. Que quando vê o leão, diz, esse cara vai nos comer? Então vamos convencê-lo de que ele não é leão. Vão viver de qualquer maneira. E o leão começa a comer larva. O tempo passou. E o macaquinho com o cajado chega num ambiente e diz a Simba que agora já é um leão. Eu conheço você. Você é Simba, você é filho de Mufasa. Tem um reino de esperando. E ele diz, não, isso é passado. E o macaquinho pega o cajado e toma uma pancada na cabeça. E aí o leão ruge. Porque por mais que tentem eu convencer você de que você não é quem Deus disse que você é, tem um leão aí dentro de você rugindo. Ele não é o maior animal de todos. Ele não é o mais forte entre os animais. E ele não é o mais rápido entre eles. O leão não é o mais rápido. O leão não é o mais forte. O leão não é o maior. Mas quando ele chega, todo mundo sabe quem ele é. Sabe por quê? Porque o poder do leão está na identidade que ele carrega. Tem um leão aí dentro de você rugindo. O leão não é o mais rápido.